Fala, torcida aqui, Canto e Vibro. Hoje eu venho trazer aqui o aplicativo OneFootball. Eu vou trazer um pouquinho mais da tela do aplicativo, pra aqueles que falam Pô, Fabinho, mas eu gosto de futebol como um todo. Sul-americano gosta de acompanhar Libertadores, mesmo Palmeiras tendo saído. Então tá aqui, ó. Você tem aqui os acessos, ó. Comebol Libertadores, Boca Juniors e River Plate, Vira Tabela. Depois tem Flamengo e Grêmio. Aí você fala, não, mas eu quero saber dos jogos do Palmeiras, do meu time. Você coloca aqui, Palmeiras, e você tem todas as informações. Tem uma enquetezinha aqui, ó. Você e 4.757 criaram previsões. Palmeiras tá com 78% de chance de ganhar do Havaí. A Demordaguia se diz envergonhada e dá apoio a Bruno Henrique. Palmeiras e São Paulo, 17 mil ingressos vendidos para o Clássico. Esse aplicativo é totalmente gratuito. Você entra lá, através do link que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, seja pra iOS, seja pra Android, você baixa gratuitamente, escolhe o Palmeiras, fica por dentro de todas as novidades e também por dentro de tudo que acontece no futebol no mundo. Tamo junto, galera. Quando surge a torcida palmeirense, bom... Eu acho que a gente passou uma segunda-feira de muita maldade, muito negativismo, falando de situações que... Desculpa, só entristecem a torcida do Palmeiras, né? Uma suposta agressão à mulher do Bruno Henrique. Por que suposta? Porque o Bruno Henrique nem a mulher, até a data desse vídeo, até o horário que eu tô gravando, não vieram a público falar que realmente foram agredidos, né? Ela e a família dela. E nenhuma câmera da Arena da Baixada flagrou ou divulgou as imagens, né? Eu tenho alguns amigos que estavam lá e disseram que teve um bate-boca, algumas ofensas, mas ninguém relou nela e ninguém da família dela. Não sei. Vamos aguardar as próximas notícias. Eu queria que não tivesse mais esse assunto. Porque tá difícil, o palmeirense não tá em paz. É inadmissível e inaceitável que alguém defenda a agressão a uma mulher, seja lá da forma que for. Porém, eu espero que tenha sido somente um mal entendido e que fique isso pra trás. Algumas pessoas falam que o Bruno Henrique já pediu pra sair. Já falou que quer uma rescisão amigável, que não tem mais clima pra ficar no Palmeiras. Outras falam que ele foi convencido a esperar, vai ter alguns dias aí pra esfriar a cabeça. Vamos aguardar. Fato é, o Bruno Henrique, pra mim, nosso segundo melhor jogador do ano passado, grande responsável pela conquista do Deca, acho que atrás somente do Dudu como melhor jogador do Palmeiras no ano, esse ano realmente não apareceu, né? Não jogou bola. Pra mim, ele já não era pra ser capitão porque ele não tem perfil. Ele é muito apassiguador. Capitão tem que ser um cara mais de chegada, né? Ele merece um banco de reserva já faz bastante tempo que o Matheus Fernandes precisa de oportunidades que ele não tem. Eu acho que ele joga muito com o nome. Não faz sentido o boato que vem acontecendo. Enfim, vamos aguardar novas informações. O que eu quero trazer pra vocês hoje é algo pra se pensar realmente. É, uma vez, alguns bons anos atrás, 2014, eu tava num churrasco com um ex-jogador do São Paulo, Corinthians e Santos. Não vou citar o nome aqui, porque às vezes ele não quer que eu fale isso. E ele falou assim, Fabinho, eu tenho uma proposta pra jogar no Palmeiras. É um jogador muito consagrado. Jogou Copa América, foi campeão pela seleção brasileira. E ele falou, cara, seria uma honra jogar no Palmeiras, porque eu fecharia com os quatro grandes de São Paulo. Só que o que acontece? Foi bem na época, eu acho, que um torcedor tinha batido num jogador. E ele falou, eu não preciso disso, Fabinho. Eu tô bem, minha família tá bem, eu tenho dois filhos novos. E eu vou lá pra ficar arrumando encrenca com torcida, caso eu não vá bem. Já que o Palmeiras tá numa situação ruim, 2014, tava bem mal, né? Quase caímos. E ele falou, então isso me afasta de querer jogar no Palmeiras. Seria um sonho pra mim, fechar minha carreira no Palmeiras, assim como eu joguei nos outros três grandes. E isso é um empecilho que a gente tem que ficar ligeiro. Porque tudo que acontece aqui no Palmeiras tem uma manchete muito grande. Só que é sempre pro lado negativo. Eu vou citar um exemplo simples aí que aconteceu. Semana passada, retrasada, a filha do Renato Caucho, a Carol Portaluppi, falou que foi agredida por flanenguistas. E o que que aconteceu? A mídia não falou nada. A mídia fla-prez lá, né? Não falou nada. Ontem teve o caso também da... não saiu da boca da esposa, mas falam que foi agressão e acabou com o mundo hoje. Ontem, hoje, só se fala nisso. Então, o que que acontece? O Palmeiras precisa renovar o seu elenco. Precisa contratar grandes jogadores e negociar outros que lá estão. Será que esses jogadores vão vir com medo de apanhar da torcida? Com medo de hostilização? É um ponto, sim, a ser pensado. Eu acho que receber salário em dia... Eu fui lá no CT no sábado e vi... A estrutura que o palmeirense tem... Eu falei com a minha esposa, entristece você ver certos jogadores não dando a vida. Porque, cara, a gente paga uma academia pra ir usar o mestreiro, puxar uns pinos aí na quebrada aí no bairro. Coisas simples. Os caras lá estão com equipamento de um milhão de reais e fortalecimento. Tudo do bom, do melhor. O quarto, perfeito. Eu vou fazer um vídeo, vou postar provavelmente amanhã. E eles não se doam. Então, além disso, a gente ainda corre o risco de ficar sem grandes contratações, porque a galera vai ter medo de vir jogar no Palmeiras no ano que vem. Por cenas que acontecem aí e é jogado na mídia, sempre a mais, né? Porque a mídia aumenta pra caramba. A famosa mídia Nelson Rubens. Aumentam, mas não inventam. Então é complicado, torcedor. Vamos tentar passar um pano em cima dessas coisas negativas. É o que eu sempre falo. Cara, se o dia tá ruim, saia da internet. Ou se não, use para ver coisas boas. Não vai na internet do jogador, do amigo, do inimigo, do cara que você inveja, do cara que você não gosta, pra querer declarar ódio. Tente ter mais empatia com o ser humano. O Twitter, eu vejo, é uma rede social do capeta. Lá só se fala, só se agride. É agressão o tempo inteiro, é um falando mal do outro. Ninguém tá ali pra falar, ô, parabéns pelo seu trampo. Ou se não, uma crítica construtiva. Ô, esse trampo aqui que você fez, o que você acha de mudar isso, aquilo? Então, é uma dica, pô, não sou ninguém, não sou melhor que ninguém, cometo meus erros também, mas eu acho que a internet, ela não é sem lei. Cada vez menos ela fica sem lei. Mas cada vez mais ela afasta as pessoas do bem. E não é isso que pode acontecer. Tamo junto. E lembre-se, torcedor, o Palmeiras sempre em primeiro lugar. Uma boa semana a todos. Tchau. Tchau.